E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. O que é isso? Tira! Pronto? Tirei! Showing their resilience here Round 4 Pronto? Pronto? Platt! 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 You defeated! The victory smiles upon the winner! Winner! O que é isso? 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 O que é isso?